E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira treinador com o Tottenham, certo? Hoje a gente vai disputar dois títulos e provavelmente estrear na Premier League. Então vamos ver o que a gente consegue fazer, certo? E talvez nesse intermédio aí fazer mais alguma negociação, show? Então vem comigo que eu vou te mostrar contra quem vai ser essas duas finais que a gente vai jogar e contra quem vai ser a nossa estreia na Premier League. Então bora lá. Se liga só rapaziada, hoje a gente vai ter a disputa da FA com o Ureli Shield, né? Que é tipo uma Supercopa aí da Inglaterra, contra o Leeds, o maldito Leeds. Hoje eu vou me vingar de vocês. E jogar contra o Bayern de Munique pela Supercopa da UEFA, né? Esse Bayern de Munique aqui, ó, que fez aquela desgraçaria ali com a gente. A gente teve jogador expulso, teve pênalti, teve tudo naquele jogo. Enfim, e aí a gente estreia na Premier League contra o Roves, certo? Então é isso, então, rapaziada. Bom, deixa eu dar uma olhadinha pra ver se vocês me mandaram alguma dica. Vai que vocês me mandaram algum nome bom aí pra contratar, vamos ver. Olha só, rapaziada, aqui me recomendaram o Lucas Vasquez, mas acho que não vale a pena não. 34 anos, tá lá na Juventus. Né, deixa ele quieto. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, de dicas, a gente não tem tanta coisa, tá bom? Mas dá pra gente brincar um pouco o que a gente já tem aqui. Não sei se a gente tá preso em cima de tanta coisa, nosso time tá até aqui bem fechadinho, né? Então, assim, não sei se eu vou investir em mais alguém, não. Ah, não, eu falei que o Lucas Vasquez tava no Bergamo, tava na Juventus, mas não é na Juventus, não. Ele tá no Bergamo Couto, que é o Atalanta. Falei errado, rapaziada, desculpa. É que esses times não licenciados me confundem um pouco, tá ligado? Então, mil desculpas aí. Liverpool confirmou que o Arsenal tem interesse na transferência do Van Dijk. Que isso, ia ser muito bizarro o Van Dijk. Ah, falar em bizarro? Me falaram aqui pra mudar algumas camisetas e eu concordo com vocês. Vou fazer algumas coisas aqui. É... tá. Eu vou pegar a camisa 7 do som, eu vou colocar no Cristiano Ronaldo. Dessa vez ele vai virar o CR7, de verdade. Aí o som vai ficar K10, que eu não sei de quem que é. Do Neymar. Mas aí o Neymar vai ficar K11. Eu não sei de quem que é também, não é de ninguém. E cadê o Guióqueres? E o Guióqueres vai ficar K9. Eu quero colocar os meus zagueiros também com a numeração certa. O meu Mano Romero vai ser meu camisa 4. E o meu Mano Van Der Veen vai ser meu camisa 3. Ó, tamo assim. O meu goleiro número 1, o meu lateral 2, meus dois zagueiros 3 e 4. Esse cara aqui não é pra ser 5. Quem vai ser 5? O 5 vai ser... cadê meu volante? Esse cara aqui vai ser 5. Meu volante 5, meu outro lateral 6, Cristiano Ronaldo 7, Barella 8, o Guióqueres 9, o Som 10, Neymar Júnior 11. Tá, até aqui no meu último título lá tá bom. Aí esse daí vai ser a numeração e vamos que vamos. Espero que essas mudanças de numeração, é... o que que faça? Faça... eu vendei mais camisa, porque agora os caras mudaram de bagulho, de coisa. Então eles tem que, né, vender mais camisa. É o que eu acho. Ah, mano, que isso. Leeds United fechou com o Mucoco. Ah, esse cara vai... então esse cara vai fazer uns 7 ou 8 gols em mim. Ó, os caras querendo me dar o Galeno pra levar o Pedro. Não vai não, mano. Sai fora. Para com isso. Da onde é que vocês tiram essas coisas, mano? Da onde? Ó, chegamos pro dia do jogo aí. Bairro de Munique fechou com o Bono. Representante do City comentou... comentou hoje. Barella é interessante. Pode ser que a gente faça uma proposta para o Tottenham. Que aí? Acabei de contratar o cara, mano. Sai fora. Cadê o Mucoco? Não tá jogando? Não, mas vai jogar, eu tenho certeza. É impossível esse cara não tá jogando. Ele vai entrar jogando. Isso aí... Esse bagulho é em mente. Esse bagulho é em mente. Ó o Kulosevski. Caraca! Mano, eu vou pedir 150 pelo Kulosevski. Se os caras aceitarem, problema deles. Quer comprar? Quer comprar? Eu tô disposto a vender. Mas só pelo valor que eu quiser. Tá falando lá que eu posso tirar até 126 deles. Mas eu vou tentar tirar mais do que isso. Eu vou tentar tirar 150 deles. Quer comprar? Quer comprar tem que ir, né? 114. Não, 114 não me pega muito, não. Eu vou oferecer 149, então. Vamos ver se vocês são os bravos. Vocês não querem contratar o cara? 120? Não. 120 não me apetece, mano. 150 e não se fala mais nisso. Não quiseram pagar, pelo menos de vocês. Eu tava disposto a vender. Mas se vocês não quiseram pagar, aí a culpa já é de vocês. Não tenho nada a ver com isso. Bom, eu vou jogar com esse time aí. Inclusive com o Neymar de titular. E aí qualquer coisa, o som entra no segundo tempo pra, tá ligado? Dar aquele acelero no time, né? Então, enfim. Deixa eu ver qual é que é desses uniformes aqui. O que os caras têm de uniforme? Você joga com esse meu uniforme e vocês com esse meu uniforme. Nossa, mas os dois uniformes mais horrorosos que eu já vi na vida, mano. Nossa. E sabe o que é mais horroroso do que esses dois uniformes aqui? É quem assiste os vídeos do canal e não deixa o like. Isso é feio, horroroso. Nossa, é tudo de ruim. Então, assim. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação se você ainda não ativou. Me segue pelo meu canal do WhatsApp. Porque por lá eu sempre te aviso quando tem vídeo novo. Se torne membro dos canais. Os membros receberam vídeo exclusivo esses dias aí. Tem vídeo aí que só vai ficar pros membros. Não é que saiu antes pros membros. É que só tem pros membros. Que é um X1 de dois times meus de Master League aí. O Fluminense e o Palmeiras. Então, além de conteúdo exclusivo que pode tá saindo aí futuramente. Você aí também recebe vídeo antecipado. Antes que todo mundo. Vale a pena pra caramba. Eu recomendo. Tá? Então, é isso. Então, se torne membro aí pra ajudar a gente. Que ókeres. Esse é sinistro. Caraca, Neymar. Eu fiz o passo errado ali. Mas a jogada do Neymar tava da hora. Proibido errar passo. Boa. Ô, louco. Mas aí o passe. Mano, o passe. É que tá me complicando. Porque eu não tô acertando. Segue no lance. O resto eu tô até acertando. Mas o passe. Que assim, o fundamental assim, às vezes eu acho, né. Que é bom acertar o passe, né. Aronson. Muito mais de marcação do que de chances de gol. Boa. Barella. Kulusevski. Ai, a bola não chegou. Boa. E por que toda hora que eu jogo contra o Lidz? Nossa. Ai, adiantei demais a bola. Não é possível esse goleiro. Eu ia falar. Por que toda vez que eu jogo contra o Lidz tá chovendo? Também não sei. Quase. Vai terminar o primeiro tempo já. Pelo menos dessa vez eu tô jogando melhor do que da outra vez que eu enfrentei o Lidz, né. Não que isso seja o suficiente, né. Porque a gente tá sendo campeão ainda. Então assim. Também dane-se que eu tô melhor. Mas, enfim. Tô melhor, né. Bacana. Legal. Ó. Ó o Guiokeres na área. Nossa, ia rolar. Ia tentar voltar atrás. Pra tentar dar o passo pro Cristiano Ronaldo. Mas não consegui. Tá. Eu acho que dá pra mim fazer algumas mudanças nesse time já, né. O horário já permite. Kulusevski. Kulusevski. Cristiano Ronaldo. Ah, mano. Eu podia ter ido só fazer o gol, né, mano. Pro Cristiano Ronaldo. Eu e essa minha mania de ficar tocando a bola, mano. O que é o Guiokeres? 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 Olha só. Nas costas da zaga. Na trás. Olha só. Tá viva. Ela vai embora. Teve desvio. É esse. Canteio seca a pressão. Uf. Vamos lá, Luco. Não tem nem. Acabou. Prorrogação, eu acho. Ou pênalti, sei lá. Fim da prorrogação. Não teremos decisão. Ah, já vai direto para os pênaltis, mano. Que fita, mano. Eu tirei o Neymar, né. Eu achei que tinha prorrogação. Se eu soubesse que era pênalti direto, eu tinha deixado o Neymar. Não que isso faça alguma diferença também. É, faz diferença assim, ó. Porque olha o pênalti do som. Que horrível, mano. Ah, é isso. Nossa, a gente se ferrou, mano. Essa aqui é a tru da tru. Proga. De novo, com o mesmo lado, amigão. Toma. Ah, mas os caras estão cobrando todas para o mesmo lado. Nossa, baita gol do Barella. Ó, agora ele vai para um lado diferente. Foi, mas eu não alcancei. Olha o som. Fez. Ah, mano. Olha o meu goleiro, mano. Cata isso aí, amigo. Todo um trabalho da comissão técnica, jogadores e expectativa da torcida nesta cobrança. Fez. Foi lá e fez. Boa cobrança. Vamos, meu goleiro, é agora. Para se consagrar. É como ele bateu e fez. Ah, o goleiro defendeu. Mano, eu sou o maior freguês da história do Leeds, mano. Eu perdi dois títulos para o Leeds já. Eu perdi dois títulos para o Leeds. Eu perdi dois títulos para o Leeds. E eu nem queria ter entrado nessa entrevista de merda aqui também, cara. Que raiva. Eu perdi dois títulos para o Leeds. Ah, mano. Eu cansei, mano. Eu cansei de enfrentar o Leeds na minha vida. Sabe qual é que é? Cadê? Deixa eu ver aqui um bagulho. O Kulosevski joga do quê? De ponta direita? Ponta esquerda. Ponta direita. Tem algum ponta direita? Na minha central aqui que eu posso trocar? Só tem ponta esquerda. Ponta direita. Tem o Rodrigo. Será que eu troco o Kulosevski pelo Rodrigo? Será que o preço bate? Deixa eu ver. O Rodrigo custa quanto? 135. É, mais ou menos. Tem o Rafinha também. Deixa eu ver o Rafinha. O Rafinha é ponta direita? Vamos ver. É, ponta direita. Nossa, o Rafinha custa só isso? Ó, o Kulosevski tem 25 anos. Mano, então assim, ele não tava pra vender não, mas eu vou colocar. Mano, porque se a gente vende o Kulosevski e traz o Rafinha... Rodrigo, 135. Eu tenho que oferecer 160 pra ele vir. O Kulosevski tem um valor de mercado de 70. É, não ia conseguir diminuir tanto o preço dele, né? Mas o Rafinha, assim, é uma boa. Lógico, já é um jogador um pouco mais velho do que o Kulosevski. É, tem 28 anos. Mas, pô, é o Rafinha, né, mano? Eu deveria ter aceitado essa proposta aqui do Kulosevski, né, mano? Os caras ofereceram quanto? 110, mano. Os caras tinham oferecido 110 milhões no Kulosevski. Eu viajei. Ó, alguém aí foi vendido. Nossa, que maluco esquisito. O Alfie Davini. Alfie Davini. Que nome é esse, amigo? Ó, chegamos aí pra enfrentar. Ixi. Gabriel Magalhães assinou com o Real Madrid. Esse Real Madrid também, hein? Tá que tá. Lá vai nós enfrentar esses caras aí de novo. Já sabem, né? Bom, o time, o de sempre. Eu vou ver com esse uniforme horroroso que parece um pijama. E vamos isso aí mesmo, tá? Partiu, vamos que vamos. Eu acho que essa numeração nova aí não deu sorte pro meu time, né? Não sei também. Eu quero jogar a culpa em alguém, mano. Eu preciso jogar a culpa em alguém. E a culpa vai ser na numeração nova do meu time. Alguém precisa ser culpado, amigo. E não pode ser eu. Ah, mas é porque você não sabe jogar. Porque você é todo errado. Ó, amigo. Também é chato, hein? Decolou o Barella. Ó, nós no ataque. Cristiano Ronaldo tentou. Foi... Chute prensado. Ah, mano. Pronto. Aí lascou. Pô, mano. Por que esse maluco corre muito assim, desse jeito? Caraca, mano. O maluco mais rápido do FIFA é esse cara aí do Dubai. Neymar, ó. Ah, Neymar não faz isso. Mano, ele faz a mesma coisa que o som. Que vida triste, mano. Eu queria o cara diferenciado. E eu acabei contratando o som 2. Ele joga a bola lá na frente. Do nada, mano. Lindo, enfiado de... Ai, que isso. Que timing, hein, amigo. Belo carrinho, hein. Aí é os... Aí o Olize me fez de boneca aqui. Infelizmente chegou no Muziala. Vicários. Vicário, né, no caso. Que é só um. Neymar. Guióqueres. Na área. Quase. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. Mas pelo menos, né, tentou alguma coisa, né. Chegou ali na área dos caras. Pelo menos, não está com o time completo ainda. Ninguém foi expulso. Kulusevski. Bateu pro gol. Pra fora. Mano, a gente está tendo chance. A gente não está aproveitando. Isso aí é preocupante. Gioqueres. Olha onde essa bola passa. Meu Deus do céu. Que mundo injusto. Nicolo Barella. Nicolo Barella. Se essa bola chega pro Guióqueres. Ai, ai. Colô Barella. Colozevski. Ah, Cristiano Ronaldo. Será que isso aqui tem prorrogação ou é pênalti direto também? Se for pênalti direto, ferrou. Ah, lá vem o Olize, mano. Você não cansa não, amigo. Ninguém inaugurou o placar até agora. 80 minutos do segundo tempo e o bichão colocando a bola na frente pra correr daquele jeito. Aí, lascou. Acabou. Ah, vai ter prorrogação. Então, nós vamos ter que mudar. Do jeito que está aqui, nós vamos tomar um sapeco. Isso aqui, sim, nós vamos tomar. Cadê? Cadê o som? Ah, mano. Ah, mano. Por que tem uns jogos que vai o meu banco todo e tem outros jogos que não vai o meu banco todo? Eu tenho que ficar olhando essa bosta, mano. Ah. Aí ferrou. Aí ferrou. Aí ferrou. Oh, Jesus Cristinho. Nossa. Kivara Kishela me tirou pra nada aqui agora. Meu Deus. Sai. Oh, Kivara Kishela. Para de graça, amigão. Não, não, não. Aí já estava... Nossa. Acabou. Não vai pros pênaltis. Não vai pros pênaltis de novo. Não vai pros pênaltis de novo. Meu goleiro não sabe defender pênaltis, mano. Meu goleiro é um... Um otário, mano. Meu goleiro não sabe. Meu goleiro literalmente não sabe defender pênaltis, mano. Olha lá. Lógico, mano. Vai feito dele. Aí ficou difícil. Tá lá dentro. É gol. Fala pro fundo do gol. Ô, louco. Pancada. Ele colocou lá direitinho. No cantinho. Ó, ó. Ó o Ney, ó o Ney, ó o Ney. Aí ele fez, né? Fez a paradinha pra ver onde o goleiro ia cair. Opa! Meu goleiro defendeu uma, pelo menos. Ah, mas é o Bono defendeu também. Opa! Mais uma defesa do goleiro. O que é isso? Do nada o homem ativou. Ah, não é possível, mano. Não é possível que o Bono defendeu dois pênaltis. Ai, como assim? Ah, não é possível, mano. Mano, eu perdi dois títulos nos pênaltis hoje, mano. Mano, eu perdi dois títulos nos pênaltis hoje. Eu não acredito nisso, mano. Dois títulos nos pênaltis, mano. Mano, mas meu time parou de jogar bola, mano. Não sei. Meu time não tá conseguindo, tá ligado? Meu time não tá jogando futebol. E, tipo assim, o certo era o quê? Era o time ter melhorado, né? O certo era esse. Era o time melhorar. Só que o time piorou. Eu contratei dois... Eu contratei vários malucos. Eu contratei o meu meio de campo. Contratei, né? Ponta. Contratei vários caras. E era pro time melhorar. O time piorou, pô. Que vida é essa, bichão? Não, tá errado isso aí. Vamos ver se aí, contra o Roves, na nossa estreia pela Premier League, nós conseguimos, né? Jogar a bola, né? Bora. Agora, Guilherme, Guilherme e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. A Premier League inglesa tá começando. Vamos acompanhar a ativa hoje. Tá de volta. Depois de meses se recuperando de lesão. Ó, agora. Guilherme, o primeiro gol dele com a camisa 9. Vamos. Mas aí é o Wolverhampton, né, mano? Tipo assim, com todo respeito ao Wolverhampton. Tipo assim, ah, o Wolverhampton é um adversário difícil, né? É um adversário, né, mano? Tipo assim. É um dos adversários já feitos. Sem dúvidas, mas... Ah, não sei. Não sei, não sei. Não sei se eu me empolgaria se a gente... Mano, eu não sei nem se a gente vai ganhar esse jogo aqui, tá? A gente tá ganhando até então. Parcialmente. Não sei nem se vai terminar ganhando. Provavelmente não vai. Mas tipo assim, se terminar ganhando... É ponto de comparação? Não sei também se é. Não deve ser. Ele avança, tem apoio. É, mandou pro gol. Gióqueres. Por que você não fez isso contra o Bayern de Munique, hein, Gióqueres? Contra o Wolverhampton você faz, né? Aí contra o Leeds, nada. Contra o Leeds ele fez? Também não sei. Mas contra o Bayern de Munique, cadê você? No outro jogo lá você fez, né? Verdade, você fez dois. Mas e nesse agora que tava valendo taça? Aí você some? Ah, eu tô de olho em você, amigo. Eu tô olhando tudo isso, tá? Fim do primeiro tempo. 2x0 pra gente. E é o que eu tô falando. O Wolverhampton é ponto de comparação? Não sei se é. É, aqui eu só tinha isso pra fazer, né? Acho que eu vou tentar chutar mais pro gol do que tentar fazer passe. Porque vai que num lance desse, sei lá, no rebote eu faço o gol. Então eu ia tentar chutar ali dentro da área. Talvez eu ia tentar dar um passo pro Cristiano Ronaldo, mas... Era melhor chutar mesmo. Ô louco, o Matheus Cunha também tá jantando no meu time. Tira sem pau. Opa! Bola pro Gui Ockeres. Vai fazer o hat-trick! É, aí é fácil. Ô amigo. Aí contra a Wolverhampton você faz hat-trick, você faz tudo também, né? Aí pronto, aí você virou, virou o deus do futebol você. É impressionante esse cara. Deixa eu fazer minhas mudanças aqui, vai. Ah, contra o Rolves eu faço hat-trick também. Ó, ó esse doidinho aí que entrou agora. Eu vou tentar usar mais esse cara. Eu já falei, né? Eu vendi o Solanque pra dar espaço pra ele. Ó, belo gol dele. Goleiro. Nada. Tá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão o time tá perdendo e jogando assim não vai conseguir buscar uma reação. Ah, 4x0 pra começar bem o ano. Aqui ó, Cunha que você merece aí, ó. É falta. Pô, mas aí ninguém consegue marcar o Matheus Cunha. O que que é isso? Ele é o Haaland, o Haaland. Ele é o Haaland não. O Harry Kane 2? É isso que ele é? Acabou, 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 acabou. 4x0. Começamos bem o campeonato, né? Premier League. O ano a gente não começou tão bem. Perdemos dois títulos já, mano. Não só hat-trick, mas ele fez assistência pro Vélez também. Então assim, né? Depois de ter perdido dois títulos, eu tinha que fazer alguma coisa também, né? Ó, ó o Vélez agradecendo aí por ter tido uma chance. Bom, agora é esperar, né? Bom, eu vou tentar avançar até o próximo jogo aí, que vai ser contra o Newcastle. Vamos ver se nesse intermédio eu recebo alguma proposta aí. Talvez pelo Kulosevski, sei lá, alguma coisa assim. Ah, recebi a oferta pelo Pedro. Não é quem eu quero vender, né? Ó, duas ofertas. Não. Tem o Van Der Vein. Não vou vender, mano. Não, o Van Der Vein eu não vou vender. E meu mano... Mano, ó só. O Borussia Dortmund tá querendo pagar 78 nele. Quer dizer, tá querendo pagar 55, eu posso pegar até 78. Lateral direito. Quem que eu tenho de lateral direito aqui nas transferências aqui? Lateral direito, eu tenho algum? Não, só tenho lateral esquerdo. Vê se eu procurar algum lateral direito na Bundesliga. Quem que eu acho? Eu acho o Kimmich. Eu teria que pagar quanto no Kimmich? 72. Ou seja... Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar vender. Vou tentar pegar... Mano, eu vou tentar pegar 79 nele. O teto é quanto? 78 e 600, né? Mano, eu vou oferecer 80. Eu vou tentar pegar 80. Se eles não aceitar, eu diminuo. Vamos ver. Não? Pera aí, pô. Tá, eles não aceitaram. Então eu vou oferecer 78 e 600, né? Não, 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 não. Esse valor aí não faz sentido, cara. 78 não se fala mais nisso. Então vocês não querem comprar ninguém. Então vocês não querem comprar ninguém. Então vocês não... Eu acho que vocês não estão querendo comprar ninguém. Vocês não estão querendo soltar a moeda? Tá liso, amigo? Tá liso, dorme. Não negocia comigo. Se você não tem dinheiro, nem fala comigo. Tá ligado? Essa que é a real. Bom, enfim, rapaziada. Próximo episódio a gente segue aí na nossa janela de transferência, né? Mais um pouquinho. A gente... Dentro da janela de transferência ainda vai ter dois jogos. A gente vai ter o Newcastle e vai ter o Arsenal. A gente vai ter uma semaninha aí, basicamente, pra negociar. Aí depois a gente começa a temporada. Espero que até lá a gente consiga... Mano, se a gente conseguir trazer o Rafinha e o Kimmich, talvez... Vai que eu consiga vender esse Pedro aí, né? Por algum dinheiro. Enfim, seria bom. E aí eu... Reforçaria o nosso time. Certo, rapaziada? Então é isso. A gente se encontra aí no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido esse daqui. Comenta aqui o que vocês acharam do fato de a gente ter perdido dois títulos nos pênaltis, né? É... Eu acho que é isso. Acho que o meu time jogando bola... Talvez a gente consiga alguma coisa. Mas se for pros pênaltis, esqueça. Então a gente se encontra aí no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido esse daqui. Se gostou, já sabe, deixa aqui o like pra me ajudar. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos episódios. Me segue no WhatsApp. Tamo junto. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Eu sou o Matheus e 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 o Matheus